Pessoal, vai ter uma luta, vai ter luta hoje à noite, de boxe, é boxe? Muay Thai, kickbox e boxe. Muay Thai. E eu fui chamado para seu sparring, esse aqui é lutador, então eu vou lutar com ele agora, para ele, vai valer para ele como aquecimento, para mim vai valer como experiência, que faz tempo que eu não luto, então vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora eu tenho que subir aqui, faz tempo que eu não luto, viu Teres, você não bate forte não, que faz tempo, eu estou com medo de apoiar você aí. Está difícil até de entrar aqui, viu, não empurra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Puxa vida, não aguentei um soco. Ô Teres, ó, nós não combinamos assim não, nós combinamos de leve. Ô, foi de leve, Parino. Ó, é tudo brincadeira de Araque, hoje à noite vamos ter luta aqui de boxe, Muay Thai, e o Teres, que é um dos coordenadores, vai explicar para vocês. Galera, espero a presença de todos vocês, a gente, a equipe JFT, professor João Souza, eu sou um dos integrantes da equipe, né, junto à Federação Paranense dos Dragões, espero a presença de todos vocês. Hoje vai ter segunda edição dos Mulheres de Aço, tá? Hoje vai ter bastante guerreiras aí, representando o melhor da arte marcial. Espero a presença de todos a partir das 19 horas. Quantas lutas? Vão ter 12 lutas a princípio. É? 12 lutas, sendo duas delas profissionais. E o Canal Farina vai estar presente? Sim, com a gente, o Canal Farina vai estar com a gente aqui. Paga para entrar, como é que é? 30 reais e um quilo de alimento não perecível. Ou, não, 30 ou... 31 quilo de alimento. Ah, 31 quilo de alimento. Isso, vai ser revertida a instituição da nossa cidade aqui. Provavelmente a creste Nossa Senhora da Aparecida. Bom, agora que já foi feito o convite, vamos lutar para valer agora. Agora é sem marmelada mesmo. Então vai. Vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, hoje à noite vamos estar presente aí nessa luta. Mas é gostoso aqui, viu? É macio, viu? É, pelo menos, se cair, não machuca a cabeça, é macio. Agora, difícil é aguentar o soco, né? Vamos lá, galera. Vamos todos. Tchau, gente.